As seringas para aplicação de insulina só devem ser utilizadas uma única vez, pois elas são descartáveis. A Sociedade Brasileira de Diabetes alerta que após o uso as seringas não são mais esterilizadas e podem causar contaminação. Além disso, as agulhas perdem a afiação e a sua lubrificação, causando mais dor e desconforto na aplicação. São quatro pontos do nosso corpo que podem ser aplicados. A região posterior dos braços, a região do abdômen, a região lateral externa das coxas e a região superior das nádegas. Em caso de dúvidas, procure o farmacêutico da PagMenos mais próximo. No Clinic Pharma iremos nos orientar da melhor forma possível.